Pup, 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 pup Ih, quem anda é essa? O Mib botou nenhuma e tá vendo da xereca Tem pepeca do mal, não deixa anal Palavinha do final Vou comer sua vagina, alcool cheirinho de lalã Vou comer sua vagina, alcool cheirinho de lalã Baque no baque, no baque, no baque, no baque, no baile do final Já vem, ela vai corrigir o meu bilau Pepeca do mal, não deixa anal Pepeca do mal, não deixa anal Joga xereca no meu peru Joga xereca no meu peru Aqui no final feliz, o Pando e o Doug lançou essa Novinha quer se perder, vem pro final, vem da xereca Vem pro final, vem da xereca Não no cupão, não no cupão, não no cupão na xereca Vem comem, comem, comem na xereca Vem comem, 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 comem na xereca Vem comem, comem, comem na xereca Iiiiiiii, quem anda é essa? O Mib botou nenhuma e tá vendo da xereca Pepeca do mal, não deixa anal Esse palavra do final Vou comer sua vagina, o p callserinho de lalá Vou comer sua vagina, o p callserinho de lalá Vaque no baque, no baque, no baque, no baile do final Já vem, ela vai corrigir o meu bilau Pepepeca do mal, não deixa anal Pepepeca do mal, não deixa anal Joga xeré, joga xeré, joga xeré, joga xeré Joga xeré que é o meu peru Joga xeré que é o meu peru Aqui no final feliz o pano e o Doug lançou essa Novinha quer se perder, vem pro final, vem dar xeré Vem pro final, vem dar xeré Vem pro final, vem dar xeré Vem pro final, vem comem comem na xeré Vem pro final, vem comem comem na xeré Obrigado.